Nas partidas de hoje, o que a gente teve? A gente teve... Vitality Herói aqui, ó. Não, então. Vitality, G2 e Imperial perdendo no dia de hoje, velho. Ou seja, o time da Last Dance, em três meses, se colocou no mesmo lugar que Vitality G2, velho. Só isso. Tá ruim? Tá ruim, velho? Isso daí tá ruim? G2 top 5 do mundo, Vitality top 8 do mundo. Esses dois times foram eliminados hoje, velho. Eu acho que não tá ruim, velho.